E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. O fim de semana chegou, sexta e sábado de tempo de sol e elevação maior das temperaturas em todo o estado de São Paulo. 27 graus no litoral nesta sexta-feira em algumas cidades, 28 já no sábado, no domingo também aquece, mas há possibilidade de chuva. Frente fria vem por aí e vai determinar alterações no sul do estado já a partir da noite de hoje, madrugada de amanhã, e no decorrer do sábado avança até a região central. No domingo, maior facilidade para chuvas e trovoadas isoladas por todo o estado de São Paulo. E o litoral também poderá sofrer. As temperaturas cairão a partir do domingo à noite, da segunda-feira, mas nada parecido com aquele friozão que passou. De qualquer forma, caem as temperaturas máximas e as mínimas também, com ventos mais frios e úmidos durante a noite. Fim de semana aproveitável, bem aproveitável, no sábado, no domingo ameaçado por chuva e trovoada. Um abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo Obrigado.